impressora epson l3250 papel prendeu de forma bem estranha papel tá lá dentro ele não desce jeito que acontece aqui ó tem que abrir isso aqui uma travinha aqui ó você pressiona ela pra baixo e solta ela por trás essa peça aqui ó você movimenta ela se levanta a impressora movimenta pra trás e ela sai aqui desse gabarito ou então você pode tirar um parafuso que tem aqui aqui e solta mais um que tem aqui em cima só dois parafusos solta eles tira essa peça aqui completa essa peça tem essa peça aqui ó você pode tirar ela completa mas caso você não tiver conseguindo retirar ela só movimenta essa peça mais para trás baixa ela um pouco e retira ela encaixa lá embaixo se encaixa lá aqui ó papel não tá saindo aqui nessa região que não saiu aqui então provavelmente ele embuchou lá atrás o que eu vou fazer como eu tô vendo ele aqui vou enfiar a mão aqui por trás ver se eu consigo encontrar ele aqui ó tô encontrando a parte dele aqui ó ó ó achei ele aqui ó ele tá bem travado aqui ó aqui ó ó ó aqui ó ó ó vem aqui ó o ladrão né todo embolado lá atrás !!!!! espero que eu não tenha aqui ó espero que eu não tenha aqui ó devotion espero que não tenha aqui ó eu espero que não tenha aqui tá ó assim ele desce então vou girar elas ao contrário aqui ó ó e sair um pedaço aqui ó o pedaço aqui ó bem aqui ó aquele aqui ó tem um cuidado para tirar porque para remover ela por trás é muito difícil pode ser que quebra a engrenagem então se soltar algum pedacinho por dentro como isso aqui ó vou ter que cuspir eles para fora aqui e forçando a folha para baixo para ver se ela encosta aqui na engrenagem nas engrenagens para ela poder descer certo e vou girando aqui ó né vou girando aqui vou é porque para puxar por trás realmente é muito difícil não vai conseguir perigoso quebrar as engrenagens da impressora então vou ter que alinhar ela o máximo possível aqui que ela desceu torta tentar alinhar o máximo possível e forçar ela para baixo e girar com a outra mão aqui para ela ir descendo aqui para passar aí normal como se estivesse fazendo a impressão ó ver se as engrenagens pega ela engrenagem parece que pegou aqui agora tem que fazer isso aqui com as duas e ela já descer ela já descer um pouco né puxar ele agora com essa mão devagar suave e vou girando a engrenagem com a outra mão vamos lá ó ó ele tá parando bem aqui ó e eu vou tirar essa parte aqui que tá na o Se a folha tivesse aqui dentro, tivesse inteira, era mais parte de tirar, agora aqui desse caso aqui ó, que é mais que aplicar, vai saindo agora, e aqui ainda vai dar um pedaço ali que não quer sair de jeito nenhum, deixa eu fazer um pedaço aqui, se eu consigo tirar ele completo, completo ali ó, tá ficando um pedaço de dente ó, aqui ó, tá travado lá dentro ali, vou tirar ele, vai puxando, virando a engrenada, vai saindo, saiu completamente, saiu completamente o papel, vou conferir aqui se tem algum pedaço de folha lá dentro, não tem, fechou, se eu trago lá dentro aqui ó, fechou, vou conferir aqui ó, vou conferir aqui ó, vou conferir aqui ó, vou conferir aqui ó,